Música Estamos felizes dessa parceria que temos com o SENAR, Sindicato Rural de Guarnésia, para a qualificação das mulheres, aquelas que estão trabalhando aqui, aquelas que são da comunidade, que querem crescer, desenvolver e trabalhar numa área inovadora de operação de máquinas, agrícolas, de colheitadeiras, que são funções importantes e que cada vez mais a mulher tem se destacado. Música O programa Mulheres se Transforma foi criado internamente com o intuito justamente de prover mulheres e diversos cargos. É uma satisfação enorme nós estarmos envolvendo mulheres para galgar cargos aí que é o mesmo. Nós possuímos também alguns parceiros que nos atendem nessa nossa demanda, que no caso é o SENAR, Sindicato Rural de Guarnésia, que também promovem cursos para a operacional. Lembrando que é de forma gratuita, sem custo nenhum. Música Elas aprendem todo o quesito que é o quesito de operação. Entra sem saber nada no curso modular de 200 horas, sem saber nada o que é um trator, e já sai operador, caso seja aprovado. No mínimo tem que saber dirigir. Sabendo dirigir um carro, consegue operar um trator tranquilo passando no curso. Maravilhoso, né? A Jalos está aí junto com a gente, dando o curso para a gente, para ter um profissional mais à frente. Gostei muito mesmo, a professora é ótima, eles ensinam bastante e amei aprender com ela. Música Um projeto muito bom da parte deles, né? Foi muito bom ele estar dando a oportunidade para as mulheres ingressarem na área. Quando eu terminar, eu vou pegar meu certificado, mostrar o que eu aprendi aqui, que eu aprendi muitas coisas. É uma oportunidade muito grande e vai suprir muitas expectativas de muitas mulheres, né? Música Música Música